Olha as meninas estão aqui com a mamãe, hein? Bom, vocês vão? Vou estar fazendo uma experiência aqui de estar desidratando folhas e flores folhas, folhagem eu tô pegando essa aqui no mato, aqui, ó olha que bonitinha essas plantinhas aqui ó vai ficar lindo isso aqui, pra fazer arranjo eu vou estar fazendo isso aí depois eu vou estar mostrando pra vocês o resultado da folhagem desidratada como é que vai ficar olha esse daqui, que bonitinho esse matinho aqui eu vou estar aqui no vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí eu peguei essas daqui também Aí eu vou estar amarrando todas elas De cabeça para baixo Porque elas tem que ficar de cabeça para baixo Que elas já vão crescer Elas vão ficar já na forma Depois de você levantar elas desidratadas Aí depois que elas ficarem assim Dependendo do tempo Um mês, quinze dias Não sei quanto tempo vai levar É uma experiência que eu vou fazer Depois ela já vai ficar na forma boa De você estar fazendo qualquer tipo de arranjo Com elas Não pode tomar vento Não pode pegar vento direto Mas tem que ser ventilado Sem vento está batendo na folha Então você tem que apanhar no lugar Onde pega uma ventilação E uma claridade normal Assim Mas não bater no vento direto Porque senão não dá certo E olha aqui E olha aqui Essas daqui que eu peguei lá Então todas Olha só isso aqui gente Vai dar um trem muito bonito Né? Ó E essas daqui Eu vou cortar ela Que eu já ia cortar ela Já ia jogar fora Vou recortar elas E vou para desidratar também Já eu mostro para vocês Olha essa daqui Eu já ia pegar E já ia cortar Abaixa o som lá Já ia jogar fora E eu vou Fazer isso aqui ó E vou apanhar para desidratar também E vai ficar um lindo arranjo Para eu colocar em qualquer lugar da minha casa Numa festa Num casamento Num aniversário Numa arrumação de uma igreja Você pode estar fazendo isso aqui Tá meus amigos E como eu gosto de fazer coisa diferente Estou amando colocar essas plantas Para desidratar E eu espero que dê certo Porque eu vi de todas as outras meninas Deram certo Então a minha vai dar certo Porque tudo que é possível para o outro É possível Para você também Olha só Olha que bacana Só assim ó Já fica bacana demais Olha como é que fica Uma folhagem que você vai jogar fora Porque já está ficando amarela com o tempo Aí você põe ela para desidratar Aí você pica aqui ó Não vou picar Aí tem que ser com o martelo Pica aqui Bate bastante assim o martelo na ponta Quanto mais seca essa ponta dura aqui Mais rápido ela vai desidratar Tá Aí você bate, bate, bate aqui com o martelo E põe ela para desidratar Onde não pega vento Mas que seja ventilado Olha aí meus amigos Amarrei os fechos E elas tem que ficar tudo de cabeça para baixo No tempo, no processo Automaticamente Elas vão secando E quando ela secar Ela já vai ficar no ponto De você virar ela para cima De você virar o galinho para cima Assim E ele já ficar Desidratado Naturalmente Sem processo nenhum Porque tem umas meninas que põem na água No sal E depois De cinco, seis dias Dez dias Põe na glicerina Na água Mais outro tempo Né Tem esse processo também De você fazer isso Mas eu estou deixando secar naturalmente aqui Vamos ver quanto tempo vai Vai levar Cada processo desse aqui Para desidratar A sua folhagem A sua flor Tá Tudo foi catado no meio do mato Na beira de estrada Essas menininhas aqui E depois eu venho para mostrar O resultado para vocês De como ficou E quando ela secar Ela tem outro processo Para você poder conservar ela Você compra um spray de cabelo Do mais baratinho Aqueles sprays que põem Para fixar o cabelo Para Para o cabelo não ficar feio Aí você Espreia nelas Assim E aí ela conserva Por muito mais tempo E você pode ter Folhagem desidratada Estou Estou maravilhada com essa daqui Quero ver Essa daqui Desidratada Ela vai ficar Numa cor cinza Marrom Cor de madeira Para você Pode estar enfeitando Colocando em qualquer canto Qualquer cômodo Da sua casa Pessoal Se você está gostando Do vídeo Dedinho para cima Se não Dedinho para baixo O dedinho está preto Sujo De tanto mexer com terra Tá bom Que você fique na benção E depois eu volto Para mostrar Ela desidratada Como que ela ficou Qual foi a cor dela E também tem outros processos Se quiser mudar Ela de cor Como mudar de cor Tem várias coisas Vai estar em alta Isso daí Já está Faz tempo Que tem isso Mas agora está Com tudo Flores desidratadas Folhas desidratadas Para você estar fazendo Aí na sua casa Num cantinho seu Aí